Bem-vindo, Leão. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 24 de dezembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Saudações, Leão. Neste momento, a sua energia geral é influenciada pelas cartas do 9 de copas e do enforcado, sinalizando que o universo tem planos significativos para você neste momento. Você pode esperar clareza e satisfação em vários aspectos da sua vida. Porém, é fundamental estar atento à energia do 7 de espadas, que sugere evitar enganar o seu espírito e não honrar os desejos do seu coração. O segredo é estar presente no momento atual e compreender a ordem divina que rege tudo. Embora o desejo de controlar o futuro possa ser forte, a leitura destaca a importância de permitir que a orientação do presente direcione o seu caminho. O 8 de copas e o 9 de copas indicam o início de novas etapas, amor, abundância e satisfação, sem necessidade de esforços excessivos. A leitura aconselha praticar a presença, utilizar técnicas de visualização e manter a conexão com o coração e o espírito. Isso permitirá que você navegue pelas fases da vida, alinhando-o com o seu crescimento pessoal e a conquista da totalidade. O mundo pode parecer um lugar agitado quando Vênus e Urano se enfrentam hoje, querido leão, aumentando as emoções à medida que os limites se confundem. Tente não permitir que as ações dos outros o afetem e tome cuidado com a tensão extrema em casa e no escritório. Felizmente, as estrelas oferecem reforços cósmicos enquanto a Lua continua sua jornada através de Ares e de sua casa de conhecimento espiritual. Você estará em uma posição única para aliviar a energia pesada, especialmente quando exala alegria ativamente. Conecte-se com o seu poder superior quando Luna se aconchegar com Kiron esta noite, oferecendo cura além do véu. Uma pessoa que está perto de você há muito tempo, mas em quem você nunca percebeu, agora começará a desempenhar um papel fundamental em sua mente. Não é apenas um romance emergente. Pelo contrário, é um encontro de mente e espírito que provavelmente o deixará sobrecarregado. Reserve um tempo para se acostumar com a ideia porque essa pessoa entrou na sua vida para ficar. Há um clima sombrio atrapalhando suas emoções hoje, mas as coisas geralmente favorecem você. Os contatos que você faz agora podem ser extremamente valiosos. Você pode obter muitas informações por meio de interações sociais. Este é um bom dia para realizar multitarefas e riscar o máximo possível de coisas da sua lista. As mudanças agora podem trazer à tona necessidades não reconhecidas, querido Leão, à medida que Vênus e Urano entram em oposição. O conforto parece contrapor-se à independência ou à liberdade, e talvez seja melhor adaptar-se as interrupções em vez de combatê-las. No entanto, esse trânsito pode despertar alguns sentimentos de inquietação, com áreas onde você se sentiu estagnado ou com foco mais restrito. Exibições e reações são possíveis. As incertezas sobre sua situação de trabalho ou a direção geral de sua vida agora podem impactar seus relacionamentos. Especialmente se você sentir que seu trabalho ou reputação atual não combina mais com você ou não o representa, você poderá sentir alguma tensão. Espere o inesperado hoje, em vez de se apegar firmemente aos seus horários. A lua passa o dia no seu setor espiritual, melhorando seu humor e perspectiva. Lembre-se, Leão, o foco é ser a melhor versão de si mesmo, adaptando-se às necessidades de cada fase da experiência humana. A vida é uma jornada e, permanecendo presente e conectado ao seu coração e à orientação interior, você será capaz de alcançar o que busca com facilidade e satisfação. Continue brilhando, Leão! Leitura de tarô de hoje para o seu signo Carta do dia, o 6 de ouros Esta carta sugere um dia de equilíbrio e generosidade nas suas interações. Você pode encontrar oportunidades de dar e receber apoio tanto material quanto emocionalmente. Aspectos econômicos e trabalhistas O 2 de ouros É necessário equilibrar seus recursos e gerenciar suas responsabilidades com eficiência. Embora você possa estar tendo sucesso, é essencial planejar o futuro e evitar cair em padrões repetitivos. Aspectos emocionais O 5 de ouros Você pode se sentir momentaneamente inseguro ou preocupado, mas esta carta sugere que superar as adversidades o levará à força emocional. Mantenha a autoconfiança e supere dúvidas. Enfrentando energias negativas Morte A energia da mudança está presente, indicando a necessidade de deixar o velho para trás e abraçar o novo. Não tenha medo das mudanças, pois elas podem trazer transformações positivas em sua vida. Dica do dia O as de espadas Clareza mental e tomada de decisão informada são fundamentais hoje. Enfrente qualquer situação com honestidade e elimine de forma decisiva o que não o beneficia. A verdade e a transparência o guiarão para o sucesso. Hoje é apresentado como um dia de equilíbrio e generosidade, mas também de desafios emocionais. As energias da mudança estão presentes e é essencial abraçá-las com ousadia. Enfrente suas dúvidas com clareza mental e tome decisões que o levem ao sucesso financeiro e à realização pessoal. Não tenha medo de deixar o antigo para trás para abrir caminho para transformações novas e positivas em sua vida. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O futuro não precisa ser assustador, leão. Fiel à sua natureza de signo fixo, você prefere continuar com o que sabe em vez de tentar algo novo. Portanto, seus medos sobre onde sua jornada profissional pode levar e o que você pode ter que tentar podem ser amplificados quando a lua em Ares estiver em conjunção com o quíron retrógrado em Ares. A conjunção de fogo pode destacar seu medo do futuro, especialmente se você estiver preocupado em não estar no controle. Pode valer a pena reorientar sua perspectiva para ver isso como uma aventura emocionante. Esta energia lunar traz algumas oportunidades poderosas e há uma oportunidade de compartilhar suas ideias financeiras com outras pessoas, o que pode resultar em mais sessões de brainstorming. Esta é uma excelente lua para mudanças. Às vezes, essa energia lunar pode ser misteriosa e incerta quando se confia nas emoções. É uma energia lunar prática e racional e prefere que as coisas sejam simples, sem complicações emocionais. Você pode, portanto, encontrar-se em um estado de alternância entre a cabeça e o coração, e pode haver muitos e se, mas contanto que você mantenha a energia positiva e acredite em si mesmo, você chegará onde precisa. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 24 de dezembro dizão. 35, 26, 15, 43, 11, 8 Amor diário A energia cósmica de hoje e de amanhã é sólida para você, Leão. Mercúrio mental, o planeta da conexão e da comunicação, está se unindo em uma dança benevolente conhecida como Sestil com Saturno, o planeta da longevidade e da permanência. Use essa energia para pensar com mais clareza e eficácia sobre o que você deseja em seus relacionamentos no longo prazo. Discuta sua posição e como você pode trabalhar em equipe para atingir seus objetivos pessoais ou românticos significativos. Fazer uma promessa agora na qual você realmente acredita pode permitir que ela resista ao teste do tempo, especialmente se for sobre algo que você discutiu anteriormente. Trace sua estratégia e saiba o que cada um de vocês deseja. Quais são as coisas que você teme em suas parcerias românticas, aquelas coisas que tendem a lhe causar mais angústia mental do que a maioria das coisas? A lua está em Ares e na sua nona casa. É crucial que você se faça essa pergunta, porque quando você não faz as coisas que tem medo, começa a sabotar inconscientemente seus relacionamentos, pois está projetando todo tipo de coisas falsas em seu parceiro. Quando você está disposto a ficar cara a cara com os aspectos mais sombrios de sua psique, isso permite que você experimente muito mais intimidade consigo mesmo e, portanto, com seu parceiro. Este também é um bom momento para revisar a natureza de seus investimentos financeiros conjuntos e acordos em seus relacionamentos. No trabalho Novas oportunidades de emprego e renda estão se abrindo para você. Você se deparará com um grande número de escolhas, de modo que poderá achar bastante difícil julgar as alternativas e escolher o caminho mais adequado. Equilibrar o trabalho e a vida familiar pode ser difícil hoje em dia, pois hoje você enfatiza o trabalho às custas da família. A lua está em Ares hoje e na sua nona casa de parcerias financeiras e investimentos conjuntos. Suas conexões com aqueles com quem você tem parceria estão proporcionando tanto lucro quanto os recursos que você está investindo neles? Você confia naqueles em quem está investindo? Estas são questões importantes para meditar. Também é importante ter certeza de que você tem um relacionamento mútuo e recíproco com aqueles com quem tem parceria, onde ambas as partes dão e recebem em quantidades iguais. Saúde Hoje você estará emocionalmente muito sensível. Você pode sentir vontade de se enrolar e ficar restrito à casa. Coisas que fazem você se sentir seguro podem ser tiradas de você. Mas não se preocupe, você está apenas temporariamente separado das coisas que ama. Siga seu coração, mas siga também o programa de condicionamento físico. Durante esse trânsito, você poderá sentir uma sensação de maior sensibilidade e consciência emocional. Este é um ótimo momento para focar na sua criatividade e se expressar com autenticidade. Use cristais como citrina ou pedra do sol para aumentar sua criatividade e autoexpressão, e coma alimentos como frutas cítricas e folhas verdes que podem ajudar a apoiar seu sistema imunológico. Para cuidar de si mesmo, passe algum tempo na natureza ou conecte-se com sua criança interior por meio de brincadeiras ou de um projeto criativo. Família e amigos Não se sinta desanimado porque o seu encontro não saiu como você pensava. Dê tempo a um relacionamento Provavelmente você não é capaz de ver o interior do coração. Seu parceiro tem um coração de ouro. Alguns incidentes provarão o valor do seu parceiro para você. O desejo de um encontro íntimo está presente em ambos os lados. Siga seus sentimentos e veja onde eles o guiam. Há um belo alinhamento entre a lua emocional em sua nona casa erótica de amor e intimidade e a Vênus romântica em sua quarta casa de lar e fundações. Embora alguns signos possam querer aproveitar essa energia e se animar para uma noite de diversão, você deve tentar escapar com alguém especial, porque todo esse barulho não vai agradar você agora. O que vai atrair você em um dia como este é a união da alma e algum prazer físico intenso? Compatibilidade No trabalho escorpião Apaixonado capricórnio Consorte sagitário Sua cor da sorte hoje Rosa escuro Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Attraction sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!